Olá, crianças! Hoje o tema da nossa aula vai ser dia dos avós, que está chegando, né? O dia dos avós é comemorado o dia 15 de junho, né, gente? Os avós, eles são o essencial da nossa vida, né? Eles nos jogam com muito amor e carinho, né? Mas, até muitas vezes, o que é o papo aí é a mamãe, né? Então, nós devemos respeitá-los, né? Então, a gente deve respeitar sempre os mais velhos, né, gente? A tia trouxe uma história super legal. Vou colocar esse aqui do lado. E a tia trouxe uma história super legal, tá certo? Seguindo esse tema. Que é a casa. A casa somente. Tá. Era uma vez, em uma casa somente. Onde todos vivem dormindo. Nessa casa, tinha uma cama. Uma cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos vivem dormindo. Nessa cama, tinha uma avó. Uma avó roncando. Numa cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos vivem dormindo. Onde todos vivem dormindo. Em cima do cachorro, tinha um gato. Em cima do cachorro, tinha um gato. Em cima da avó roncando. Numa cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos vivem dormindo. Em cima do cachorro, tinha um gato. Um gato ressonando. Um gato ressonando. Em cima de um cachorro, puxando. Em cima de um menino sonhando. Em cima de uma avó, roncando. Numa cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos vivem dormindo. Em cima desse gato, tinha um rato. Um rato dormitando. Em cima de um gato ressonando. Em cima de um cachorro, puxando. Em cima de um menino sonhando. Em cima de uma avó, roncando. Numa cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato, tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada. Em cima de um rato dormitando. Em cima de um gato ressonando. Em cima de um cachorro, cochilando. Em cima de um menino sonhando. Em cima de uma avó, roncando. Numa cama aconchegante. Numa casa somente. Onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada. Que picou o rato. Que assustou o gato. Que arrangou o cachorro. Que caiu sobre o menino. Que deu um susto na avó. Que quebrou a cama. Numa casa sonoleta. Onde ninguém mais estava dormindo. Legal, né? Gente, essa história. Olha a dica de música. Música legal. Então, o dia do vovô e da pão pão. Dica de música. Eu sabia que tinha o dia do avô. Nem eu sabia que tinha o dia da avó. Pois para mim, todo dia. É dia do vovô e da pão pão. Meu amor tem barriga de travesseiro. Minha avó bota talco no cabelo. Na casa deles tem um brinquedo pra brincar. E comidinhas tão gostosas pra lanchar. Meu amor sempre acorda muito cedo. Minha avó me paparica o tempo inteiro. Meu amor por eles é grande que nem o céu. E mais gostoso que gira no carro do céu. Então, que tal agora todo mundo cantar comigo para aprender? E cantar com o vovô e do vovô? Que tal? Então, tá. Vamos fazer de novo. Prestem atenção. Eu não sabia que tinha o dia do avô. Nem eu sabia que tinha o dia da avó. Mas para mim, todo dia. É dia do vovô e da avó. Meu amor tem barriga de travesseiro. Minha avó bota talco no cabelo. Na casa deles sempre tem um brinquedo pra brincar. E comidinhas tão gostosas pra lanchar. Meu amor sempre acorda muito cedo. Minha avó me paparica o tempo inteiro. Meu amor por eles é grande que nem o céu. E mais gostoso que gira no carro do céu. Abre o meu colar e vou fazer uma parte e vou deixar vocês completarem a outra parte. Ok? Então, vamos lá. Vou dar uma pausa porque a música é bastante extensa, né, gente? A minha tia vai estar apresentando, gente, a árvore genealógica, tá bom? Aqui a árvore genealógica, né? Aqui a criança, né? Tá certo? Tem um papai e a mamãe, ó. Papai e a mamãe. O papai, gente, ele tem um papai e uma mamãe que são os seus avós. Né? Os seus avós paternos. Os avós paternos são os pais do seu pai, tá certo? A mamãe também, ó. Tem um papai e um pai dela. E são os seus avós. Os seus avós maternos, né, ó. Completando o árvore genealógico. Que legal, né, gente? Em casa também, ó. Vocês podem estar brincando, tá certo? De brincadeiras antigas, do tempo da vovó, né? A tia vai citar algumas aqui, ó. Tem a brincadeira do anel, de passo o anel, tá? Ah, tia, eu não lembro dessa brincadeira. Mas pergunta a mamãe, pergunta a vovó, que a mamãe vai lembrar, tá certo? Pega o anel da mamãe e me deixa vocês. Aí, canta uma musiquinha, fica na rodinha, né? Chama o papai, chama a família toda. Aí, canta uma musiquinha. Ciranda, ciranjinha, vamos todos ciranda. Vamos dar a meia, volta, volta e meia. Vamos dar o anel que tu me deixe, zera, vidro e se quebrou. O anel que tu me tinha, zera, foi e se acabou. Aí, gente, essa brincadeira é super legal. Aí, criança vai deixar o anel na mão de alguém, né? Essa pessoa vai lá. Quando vai dando a mão de quem? Ai, todo mundo vai dizer. Quando vai dando a mão de fulano, tá? Ai, não tá na minha, não. Ai, tá na minha mão. Aí, a pessoa vai, pega o anel, sai e vai esconder o anel no corpo. Tá certo que pode ser no bolso, no sapo, no sapado, né? Assim, no cabelo aqui, ó. Esconde em qualquer lugar. Então, quem tá do lado vai dizer assim. Aí, a pessoa volta. Onde é que tá escondido o anel? Aí, a pessoa vai dizer. Ah, tá no cabelo. Ah, não tá na mão. Ah, tá no sapado. Ah, o anel tá no sapado. Essa brincadeira é tão legal, gente. Brincadeira é mentira. O tempo da pavô. Que a tia também, com sinais, já brincou muito. É tão legal, tão divertido. Outra dica de brincadeira, gente, é a amarelinha, tá certo? Vocês podem pedir a mamãe ou o papai pra desenhar a amarelinha no quintal. Pra gente pular, né? Tá certo? Como é que eu puxo a amarelinha? Ó, com pé. Dois. Um. Dois. Um. Dois. A tia só me trouxe aqui pra mostrar. Mas que a gente já brincou várias vezes. Em casa, vocês podem estar desenhando, tá bom? Na amarelinha no quintal, que é tão gostoso, né? E vou brincar. Outro tipo de brincadeira antiga, gente, ó. A mamãe. Será que quem já pulou corda aí, hein? Vocês já pularam corda? Já brincaram de pular corda? Qual homem pode estar arranjando uma corda? Nessa brincadeira pode ser assim, ó. Você é com símbolo do lado do lado do lado do lado do lado. E vai girando e a criança quer pular. Ou então, pode ser assim, ó. Deixa eu olhar. Vou experimentar. Não sei se você vai brincar. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu sei. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver. Vou dar de novo. O homem bateu em minha porta. E eu abri. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, pulir de um peçal. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. E dá pro olho da curva. Que brincadeira legal. Já não consigo colocar a mão no chão. Porque a tia tá assim, pronto. Ah, corta com as mãos. Corta com as duas mãos. Não, mas se for uma pessoa do lado e outra segurando o outro, tá certo. Não é, gente? Então, legal essa brincadeira. Eu andei. Então, vocês podem estar brincando em casa, né? Junto da família. Mas eu tenho outro desafio. Um desafio pra vocês fazerem em casa. Vocês, tá certo? Vocês, tá certo? Vamos brincar de cozinhar. Vamos pedir uma receita. A vovó de vocês. Tá certo? A vovó. Mas quem gosta de cozinhar mais é a vovó, né? Então, vocês vão pedir uma receita da vovó. Vamos cozinhar essa receita, né? Vamos estar fazendo um vídeo também. Não tem quem pode estar fazendo um vídeo. Mas vocês vão escolher. Ou vocês fazem um vídeo de uma receita da vovó. Ou brincando de uma brincadeira antiga. Aí vocês vão escolher. Ou vamos fazer um vídeo, tá certo? Da brincadeira. Vocês brincando de uma brincadeira antiga. E compartilhar com a nossa escola. Ou de uma receita da vovó. Aí vocês vão escolher. Gente, não esqueçam, tá bom? De compartilhar. A tia quer ver. Tá certo? Postem nos stories. No Facebook e no Instagram da escola. Não esqueçam de marcar a nossa escola. Tá certo? E as tias, professoras. Beijos. Tchau, gente.